Salve galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, esse vídeo aqui é pra você. Isso mesmo, pra você, cara. Não sai desse vídeo, cara. Vai ter muita coisa importante aqui, tá? Sobre o canal e coisas tudinho aí. Vocês que querem baixar o jogo, querem usar os códigos, tá? Vou explicar aqui, pra não precisar ter que explicar mais uma vez, tá bom? Esse vídeo aqui, tá? Pra quem não sabe, o canal posta vídeo todo dia, todo dia. Eu tô tentando postar quatro vídeos por dia. Às dez, às duas da tarde, às seis da noite, às seis da tarde, não sei, e às dez da noite. Porém, o vídeo das dez da noite, às vezes eu faço live, tá bom? Eu faço live aonde? Na Booyah, certo? Faço live lá, tá? Então me segue lá, tem o link aí na descrição. Tá, vamos lá. Galera, vocês vêm muito, muito aqui pedindo... Ah, mas eu não consigo achar o link. Galera, me diz, por que motivos... Eu não deixaria o link pra vocês baixarem. Por que motivo? Me encontrei um motivo pra eu não deixar o link pra vocês baixarem. Nenhum, né? Todos os jogos eu deixo o link. Tá? O que que eu faço, galera? O link, a maioria dos jogos que não é da Play Store ou sites grandes, tipo... A Pekka Puri ou a Pekka Combo, esses sites assim, que você encontra com facilidade por aí, tá? Que não dá alerta de nada, eu consigo colocar eles na descrição, beleza? Eu consigo colocar eles na descrição que não vai ter problema nenhum. Tá? Nenhum, nenhum, nenhum. Não vai ter problema nenhum. Porém, a maioria dos jogos que eu tô trazendo atualmente não é da Play Store. Você não encontra na Pekka Puri, tá? Você vai encontrar ele em sites próprios do jogo. E esses jogos são lá da Ásia, lá e tal, tudinho. E o YouTube e o Google identifica isso como spam, como vírus. Dependendo do... Do... Do celular de vocês. Quando você vai instalar alerta, o jogo vai se alertar dizendo que é vírus e não sei o quê. Mas não é. Pelo menos eu baixei e jogo há tanto tempo e nunca deu problema, né? Então, o que que acontece? Se eu colocar um link desse na descrição, o YouTube primeiro, ele corta o alcance, tá? Ah, vocês querem ver? Beleza. Tá aqui, ó. Esse vídeo aqui... Aqui, ó. Esse vídeo aqui, ó. Eu coloquei... O link na descrição. Só isso, olha. Link pra baixar, link pra usar GEMTools. Só isso. Coloquei. E o vídeo o quê? Ó. Ficou tudo abaixo. Entendeu? Ele ficou mal. Ele foi mal. Por quê? Porque o YouTube não recomendou. Ele não recomendou. Mas isso, de boa. De boa. O problema é que... Além disso, além dele não recomendar por colocar um link aí, o que acontece? O vídeo pode perder a monetização. Ele pode ficar limitado com o cifrão amarelo. Ou seja, eu não vou receber nada pelo vídeo. Certo? E em piores casos, eu vou levar strike de comunidade. Tá? Eu posso levar um strike de comunidade. Mas eu não posso levar vários. Tá bom? Então, o quê que eu faço? Eu sempre pego um vídeo em específico. E deixo as coisas lá. Pra se caso der ruim, foi só um vídeo que eu perdi. Entendeu? Sempre faço isso. Tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Ah, vamos pegar aqui um... Um aqui. Deixa eu ver. Esse aqui. Pega qualquer um. Esse aqui. Ó, tá aqui, ó. Né? Vem aqui na descrição. Tá aqui, ó. Vídeo com os links pra baixar. Fala, galera. Como eu disse que estaria, né? Descrição. Ó, tá aqui, ó. Todos, ó. Todos, ó. Tá vendo? Todos estão aqui. Todos que eu falei, estão aqui. Ó, ali, ó. Mais aqui, mais aqui. Mais aqui, mais aqui. Ó, mais aqui. Entendeu? Todos, todos estão aí. Certo? Sempre vão estar aí. Só que o que acontece? Às vezes, o teu YouTube não tá configurado da forma certa ou alguma coisa. Se algum problema do YouTube, alguma bronca do YouTube, ele não aparece pra ti. Mas isso não quer dizer que eu não enviei, tá bom? Porque a maioria do pessoal consegue jogar. E fica, acerta e joga. O que que algumas pessoas já resolveram e falaram que resolve? Às vezes é a tua conta, tá? Ou seja, porque tu não é inscrito, ou tu se inscreveu recentemente, alguma coisa assim. Então, o que que tu faz? Tu primeiro tem que estar inscrito no canal. Tá? Aí, tu usa também. Tu usa também o... Outra conta. Tu pode testar com outra conta. Uma outra coisa. Tu pode ir nos comentários e filtrar pelos comentários recentes, que também aparece. Outra coisa é que tu pode mudar a configuração do... Do vídeo, entendeu? Tu coloca o tema dele aqui. Eu não sei onde é que coloca tema. Tu tira do tema escuro e coloca no tema claro, porque é o que eu uso e talvez isso influencie, tá bom? Mas o que acontece? Eu não vou mais colocar assim. Eu vou deixar esse vídeo aqui, eu vou colocar todos os links na descrição. Mas só desse vídeo, tá bom? Só esse vídeo, tá bom? Nesse vídeo aqui vai estar na descrição o link pro jogo, tá bom? Pra qualquer jogo. Vai ser redirecionado pra cá. Então, por favor, deixa o like. Deixa o like. Porque se eu ver que isso tá me prejudicando de alguma forma, eu vou voltar pra outra... Pro outro negócio lá e quem ficar enchendo o saco, eu só bloqueio. Simples. Tá bom? Só não me enche o saco, porque tem que priorizar minha saúde mental. Tá bom? Então eu vou fazer dessa forma aqui. Vamos ver. Eu preciso do apoio de vocês. Eu preciso que vocês deixem o like. Tá bom? Comentem aí. Porque na descrição vai estar os vídeos tudinho. E eu vou... Acho que a partir de amanhã, eu vou gravar um vídeo com todos os jogos que eu tenho aqui. Tá bom? Todos. Olha aqui, ó. Tenho esse. Tenho a FK. Arash. Arena, Bleach. Tá bom? Tenho todos esses jogos aqui e eu vou estar gravando pelo menos um vídeo deles. Ensinando a baixar, mostrando um pouco de gameplay dele. Tá bom? Falando um pouco sobre ele. E redirecionando vocês pro vídeo. Tá bom? Redirecionando vocês pro vídeo aqui, onde vai estar o link. E aí eu vou colocar o nome dele. Tá bom? Alguma descrição. E vou deixar o link. E aí vocês clicam e baixem. Beleza? Olha, tem muito aqui. É muito jogo, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui. Putz, aqui. Tudo, a maioria eu já trouxe pro canal, tá bom? Mas alguns não. Então eu vou estar trazendo aqui pra vocês. Né? Pra vocês baixarem tudinho. Ó. Tá vendo? Tudinho. E vou estar fazendo lives dele. Aqui no meu canal da Booyah, tá? Inclusive a gente tá crescendo lá. A gente já tá com... É... Mil e trezentos seguidores, tá bom? A gente ainda não é parceiro. Mas a gente já tá com mil e trezentos seguidores. Então... Se vocês puderem... Se inscrever lá. Seria de grande ajuda. Tá? Acompanhar tudinho. Que eu posto lá. Eu posto alguns videozinhos lá. Posto uns videozinhos lá e tal. Né? Posso postar coisas de vocês também lá. Clipadas, essas coisas tudinho. Eu vou jogar... Não só jogos assim. Vou jogar Free Fire. Vou jogar Wild Rift. Vou jogar Code Mobile. Vou jogar com vocês. Jogos de terror. Tanto faz. Tá bom? Vou... Vou... Vou me divertir com vocês. Beleza? Mas eu preciso do apoio de vocês. Tá bom? Entenderam? A partir de amanhã, provavelmente... Esse video aqui eu já vou colocando. Eu vou editando. Não vou colocar todos de uma vez. Vou colocando a partir do momento que eu postar o video. O link já vai estar aqui. Beleza? Então... É... Deixa o like. Comenta. Se inscreve no canal. Se vocês puderem, se tornem membro. Que isso me ajuda demais. Tá bom? E é isso. Até a próxima, galera. Tchau.